Música Tô forte aqui Pô... Música Acho que não vou deixar você sair da minha vida Sei que você vai gostar de estar no meio dessa briga O que passou foi bom demais pra nós dois Nosso destino é decifrar um açaí Só você pode evitar o meu tormento Já não consigo tirar você do meu pensamento Se você passa eu me... Você fica, eu quero mudar o meu amor Dentro de toda a história, sim, começo, meio e fim Nosso destino é decifrar Talvez uma chance e um bom se fazer você voltar pra mim Voltar pra mim, voltar pra mim